Fala meu povo, Nose aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui finalmente em forma de vlog, sim sim, muita gente com saudade, eu sei disso, mas só agora eu pude colocar a minha máscara de volta, meu nariz ainda tem algumas partes que eu nem sinto nele na verdade, mas que agora já me permite colocar a máscara, eu tô com um pouco de frio, por isso que eu tô assim. E o seguinte galera, pelo título do vídeo vocês já perceberam aí que a parada vem polêmica aí, só que não, na verdade não é bem isso, na verdade eu tô fazendo esse vídeo com esse título justamente um dia antes da data de lançamento já pra não gerar essa polêmica toda, porque na verdade vocês não devem saber porque eu tenho essa impressão de que pode acontecer um fracasso em Far Cry Prime. A verdade é que eu sou um grande fã da franquia Far Cry, tá? Na verdade não vou dizer que sou um grande fã porque eu não joguei nenhum nem um 2, mas já pesquisei bastante sobre ambos. Comecei no 3 e joguei o 4, inclusive aqui no canal tem uma série fantástica, o 3 também tem uma minissérie que funcionava muito mais como um aquecimento pro Far Cry 4. E depois do Far Cry 3 eu virei realmente um grande fã da franquia, tá? Eu considero hoje o Far Cry uma franquia da Ubisoft superior ao Assassin's Creed. Lógico que vai ter gente aí que vai achar que não e tal, mas na minha opinião eu prefiro esse tipo de jogo com elementos de RPG, com um grande mundo aberto, com mil coisas pra você fazer. E chegou a hora da gente comentar então a polêmica, por que você acha que o Far Cry 4 pode ser que dê uma zica aí e ele seja um fracasso? Galera, eu me assustei um pouco porque eu fiz a pré-venda do Far Cry 4 pra trazer pra vocês, se vestir comigo, né? Vestir comigo! E me assustei drasticamente com o tamanho do jogo, o jogo tem apenas 12 GB. Como assim 12 GB? Tipo assim, é o menor jogo de mundo aberto já feito na história da nova geração. E eu achei bem estranho, porra, a Ubisoft não é conhecida assim por renovar milagrosamente, revolucionariamente os seus jogos em termos gráficos. É só você ver que Far Cry 3 e Far Cry 4 não tem uma diferença assim tão brutal, né? Assim como os Assassin's Creed 1, 2, 3 e assim vai, não tem aquela inovação absurda, né? Que a gente tá acostumado a ver em outras franquias que tem um salto de qualidade muito grande de outras empresas. Então eu fiquei pensando, porra, que merda é essa, velho? O que será que tá acontecendo? Por que 12 GB apenas? Dragon Balls Inovest tem praticamente isso aí, velho. 10, 11 GB. O Far Cry 4, que era um jogo de dois anos atrás praticamente, tinha 23, 26 GB. Por aí, no mínimo. Por que esse da RBC é a metade? Tá, aí você vem com o argumento. Lógico, porra, eles podem ter diminuído o mapa. Não sei se diminuíram o mapa, galera. Faria todo sentido diminuir o mapa, porque no Far Cry 4 você tem aí milhares de veículos que podem te levar a longas e longas distâncias sem que você precise de um fast travel. Já no Far Cry Primal a gente vai viver na Idade da Pedra Lascada e, tipo, não tem como você percorrer gigantescas distâncias. Mas pelo que eu vi até agora, eles não diminuíram o tamanho do mapa também. Então, que merda é essa? Se eles não diminuíram o tamanho do mapa, eles diminuíram o quê? História? Conteúdo? Cutscenes? Tem alguma coisa muito estranha aí, porque até hoje, tudo que eu vi do jogo, os gráficos parecem estar legais. Bem equiparados ao Far Cry 4, na verdade, como já era de se esperar da Ubisoft. Mas, algum conteúdo muito imenso foi retirado. Lógico, a gente sabe que a temática do jogo é diferente. Você não vai ter veículo, você não vai ter milhares de armas de fogo, você tem uma limitação muito grande em níveis tecnológicos, digamos assim. Somente o fogo foi descoberto naquela época, então a gente não tem como saber, né, velho? Por que será que só são 12 GB? Isso me deixou com a pulga atrás da orelha e eu não tenho a menor noção do que a gente vai encontrar nesse Far Cry Primal. Tudo que lida o jogo até agora, me parece que o jogo está bem bacana, está bem legal e você vai conferir comigo, lógico, aqui comigo no canal do Noze. Eu já te convido de antemão, nessa madrugada aí, de segunda para terça, a gente vai rodar o Uma Hora Espetacular, o quadro do canal que eu rodo uma hora do jogo aí, direto. A gente já se encontra, a nossa série de Far Cry vai ser fantástica e você vai continuar conferindo Punch Club, que é o jogo mais viciante da história da humanidade. O próprio Chato de Dois que está rolando desenfreado e o Project Zomboid que eu estou curtindo pra caramba fazer também. Tem muito jogo aí, velho, vindo esses dois próximos meses, eu estou preocupado com isso, porque eu não sei o que eu vou trazer pra vocês. Eu gosto de jogos muito parecidos com esse estilo, vocês sabem disso, mundo aberto, estilo Far Cry, estilo Fallout, estilo The Witch, era RPGs em geral e jogos de aventura em mundo aberto, como GTA, etc. Mas nada me impede de jogar tudo que vem por aí, tem muita coisa linear vindo também, Quantum Break, um jogo que parece ser bem interessante, mas vamos que vamos, galera. Coloca aí nos comentários, por que você acha que o Far Cry Prime foi reduzido a esse nível de tamanho aí, em relação ao Far Cry 4, a diferença foi tão grande, praticamente a metade do jogo. Será que foi o mapa? Será que foi a história? A gente não vai ter um protagonista muito grande também. Vocês sabem aí que os protagonistas de Far Cry 3 e Far Cry 4 foram caras fodásticos, psicopatas, loucões, tipo, vase pagamin, foram vilões revolucionários aí. Eu gostei pra caramba de cada um deles e parece que a gente não vai ter nesse Far Cry Prime. Então eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Coloca aí nos comentários, discute aí à vontade, só não xinga o Noze, por que se você xingar o Noze você vai ser bandido do canal. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse vlog. Quer mais vlog aqui no canal? Porra, fala isso aí, velho. Coloca essa porra aqui no canal e expressa toda a sua opinião. Não, eu já quero vlog a partir de agora. Muito obrigado, então, se você gostou da joinha favorita, compartilha nas suas redes sociais, me adiciona no Facebook, que a gente bate um papo super legal. Se inscreve no canal, se você não tiver, não deixa de curtir a página do Noze no Facebook, que é por onde eu tenho enviado meus vídeos. É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Abraço. Fui!